Você que está acompanhando essa live do site Rondonel Vivo, nós estamos aqui diretamente na central de flagrante. Ao meu lado está o advogado Breno Mendes, que acabou sendo agredido fisicamente com uma cabeçada no rosto, como se isso comprova nas imagens. As informações, trata-se de um agente de trânsito da Centran, que acabou agredindo ele, após ele estar defendendo o pai de família que foi preso injustamente, segundo o advogado. Breno, nos conte o que de fato aconteceu para os internautas. Infelizmente, nós temos servidores que são mal preparados. E esse agente de trânsito, ele é um agente mal preparado. Ele, na realidade, é um bandido travestido de agente de trânsito. Nós sabemos que praticamente todos os servidores são bons servidores, mas especialmente esse é um mau elemento. Como eu falei, é um bandido travestido de agente de trânsito. E já existe várias ocorrências contra esse cidadão, de todos os tipos de ameaça, agressão, inclusive de tentativa de homicídio ou homicídio, que aí depois tem que dar uma averiguada o que teve. Mas o fato é o seguinte, hoje, durante a manhã, ele aprendeu, ele usou do cargo dele, usou do cargo dele com abuso de autoridade e usurpando tudo o que poderia acontecer. Prendeu um cidadão, porque o cidadão, ele devia um cidadão, o cidadão foi cobrar, ele agrediu o cidadão. O cidadão abriu o processo contra ele e agora, depois que ele abriu o processo, que foi o que ele fez? Ele armou um flagrante contra esse cidadão. Logo que o cidadão saiu de casa, ele abordou com o carro da Centran, pediu a documentação. De fato, o cidadão estava com o seu documento atrasado, mas não era motivo de prisão. Ele alegou que o cidadão quis matar ele, com uma tentativa de homicídio. E aí, deu voz de prisão para o cidadão, que é o senhor André, deu voz de prisão para expor do senhor André, deu voz de prisão para o sogro do senhor André, deu voz de prisão para o cunhado do senhor André. Eu trouxe a família toda, com tamanha injustiça, e fui assunado, vim defender essa família. Cheguei aqui, vi que de fato, ele usurpou do seu cargo da função pública, com total abuso de poder e de autoridade. Dei voz de prisão para ele, dei voz de prisão, e exigi da autoridade policial que ele ficasse preso. A autoridade policial pediu me registrar a ocorrência aqui na central, e quando eu estava vindo para registrar a ocorrência, no meio do caminho, eu fui surpreendido com uma cabeçada na boca, sem dar nenhum direito de defesa. E depois ele teve a coragem, a capacidade de falar que eu tinha agredido ele. É um cidadão que não deve mais permanecer, deve responder o processo administrativo para perder sua função, o seu cargo público. E vai responder criminalmente, nós já estamos com as prerrogativas aqui, o doutor Elton está aqui já, fazendo o doutor Elton, doutor Oscar, doutor Luiz, todos os advogados aqui para fazer a defesa das prerrogativas, porque eu estava exercendo a minha profissão aqui, de jeito que você está fazendo a sua profissão como jornalista, ninguém pode ser agredido. Então as medidas cabíveis serão tomadas. E ele mexeu como mexeu errado, porque nós sabemos o nosso direito, nós vamos até o final. Enquanto esse rapaz, rapaz não, desculpa, enquanto esse bandido, travesti de agente trans, não estiver fora da prefeitura, lógico, respeitando o devido processo legal, respondendo a sindicância, no caso eu acho que já vai direto por parte, nós não vamos ficar tranquilos, tá bom? O que chama mais a atenção é que o Elcione Salles, ele tem diversas passagens pela polícia, aqui mesmo pela central de polícia. propósito legal de arma, se eu não me engano, duas vezes, agressão física contra um agente do DETRAN, e mais essa, esse agravanche, que é a lesão corporal contra a sua pessoa. Por que esse rapaz, ou seja, essa pessoa que o senhor acaba de dizer que é um bandido, por que continua exercendo essa função? O que acontece? Eu não sei, não tenho conhecimento, mas todos os fatos que ele gerou no passado, provavelmente devem ter gerado um sindicância e porventou um processo administrativo. eu não sei qual a fase que está, se ele já foi julgado, se foi absolvido ou não. Eu sei que desse, nós vamos cuidar, não só eu, que sou a vítima, que fui agredida aqui, essa família que foi agredida, porque está desde 9, 10 horas da manhã presa aqui, misturado com os maiores bandidos, são todos, nunca passaram pela central de flagrantes, estão aqui pela primeira vez, estão misturados com bandidos de todas as hortas, com 5-7, que é roubo, com furto, com homicídios, com traficantes, isso é injusto. Então eu vim para praticar um ato de humanidade, que era a defesa desses cidadãos, dessas famílias que estavam sendo coagidas, pressionadas, por esse agente malfeitor. E o que acontece? Agora nós vamos cuidar a OAB, eu como advogado e toda a OAB, através da Comissão dos Prerrogativos, através do nosso conselheiro federal, que já está aqui e toda a equipe da OAB, para dar toda a assistência, para me dar assistência, que nesse momento que eu estou como vítima, exercendo simplesmente o meu trabalho. Agora você vê como o advogado sofre. Nós viemos aqui para fazer o trabalho e somos agredidos. Mas as coisas vão tomar outra proporção. Se ele faz isso com o advogado dentro da central de flagrantes, o que é que pode fazer com o pai de família que está na rua? Você imagina o seguinte, eu com todo o corpo de policiais aqui, com dois delegados, fui agredido. Imagina o que esse cidadão, essa família, sofreu. Durante da Rua Gerônimo, do lado da Zona Sul, até aqui. Então foram realmente ameaçados, pressionados, sofreram todos os abusos, todas as ordens. Tá ok. Nós conversamos com o Breno Mendes, advogado, que infelizmente acabou se envolvendo com essa situação dentro da central de flagrantes, acabou sendo agredido com uma cabeçada no rosto, houve a lesão, ele mesmo, segundo ele, deu o bode de prisão para o agente. No momento que estava fazendo o registro, acabou passando pelo Elcione Salles, que é o agente que já é envolvido com diversos tipos de crime e até então ninguém toma providência para que esse rapaz, ou seja, esse suspeito, possa deixar esse cargo tão importante aqui em Porto Velho.